A quanto tempo não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer E não adianta chorar Me iludir Você não vai voltar Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal E quantas noites eu sonho que te amo Ou que estou com você Estou com você Mas eu acordo sozinha Perigo O que é que eu posso fazer? E não adianta tentar Me iludir Não quero mais você Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal E você está contando pras amigas Do seu jeito Todas nossas brigas Como eu fui um dia acreditar em você Acreditar em você E quando eu pensei que a gente até podia Você jogou um balde de água fria Ai meu Deus, eu fui acreditar em você Acreditar em você E você está contando pras amigas Do seu jeito todas nossas brigas Eu fui um balde de água fria E você jogou um balde de água fria E você jogou um balde de água fria Ai meu Deus, eu fui acreditar em você Acreditar em você Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal Não, não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal Não, não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal Não faz mal Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Não, não faz mal